e aí pessoal do youtube beleza aqui na mstv aqui testando mais uma tecnologia aqui que é vídeos em 360 graus quer dizer aliás fotos né isso com o uso do nosso óculos dá uma olhadinha como é que vai ser aí essa nova atividade da gente essa imagem 360 ele tá vendo aqui no óculos dando a sensação de realidade beleza gente mais uma novidade aqui da mstv aqui pra vocês um abraço e aí